O segredo da bateria está em bons calçados, por isso sempre amarre o cadarço e depois dê mais um laço na frente. E aí bruxão, qual que é a marca que você compra? Eu compro várias marcas, porque eu sou pobre. E qual que é o equipo que você usa? Estou vendo um tom do seu lado aí. Cara, isso aqui são as baterias Saema, meu patrocinador oficial, eu recebo aí o tambor, eu mando a medida, eles trazem para mim, então você pode ver que eu tenho vários tambores da Saema aqui, porque eu ligo lá e eles me mandam o tambor que eu quero, o tamanho que eu quero, do jeito que eu quiser. Porra, que bacana hein bruxão, da hora hein. Bateria Saema. Mas fala aí, essa marca está no mercado desde quando? Cara, por incrível que pareça, você vê essas marcas Aitama, MAPEX, a Saema está no mercado há muito tempo antes cara, bateria Saema desde 1788. Caramba hein meu, qualidade, fala um pouquinho aqui, eu estou vendo aqui ó, esse prato aqui. Cara, essa é uma linha da Orion que eles fizeram para mim, uma linha custom, que é a Solo Promaster, mordida de rato. Ela vem aqui, foi usado também nas filmagens de Jogos Mortais né, aquele disco que pegava no braço, era isso aqui cara, entendeu, você pode tocar aí, ah meu braço, ai caralho, meu braço entrou no braço velho, tira essa porra aí. Entendeu, é uma linha muito famosa, principalmente lá no exterior. Legal, legal, tamo vendo aí, e essa técnica aí de rolar o tom? Isso aí é da fábrica da Saema, eles mandaram já mais um tambor para mim, chegou agora esse aqui, chegou agora, opa, aqui ó, mais um Saema, toca ele aí para a gente ver o som. Ó, isso aqui é um tambor fechado, isso aqui, isso aqui é a qualidade primeira. Vamos lá, ó, você pode ver que o som dele dura 0,3 milésima de segundo, ó, aí morre. É um, ah não, mas é, isso é só tambores bons, tem assim, é um som controlado, entendeu. Bacana, bacana. É, bacana. Então beleza, eu vou cortar aqui porque a próxima tem que você vai estar tocando. Avonts. Fala um bagulho engraçado aí. Avonts. Mais um. Avonts 2. Valeu. Vem aí, bruxo, tá, tá, tá. Motor. Tá saindo? Não, tá muito. É, eu não sou nada. Por que que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa, valeu? Não interessa. Nada, hein. Ela tava usando seus cartões de crédito? Não interessa. Eu não quero falar com o Bandeira antes. Tadê, um. Tadê, um. Desde as 8 horas da manhã gravando. Ah, é agora que a gente conseguiu afinar a bateria e equalizar tudo. O computador deu pau. Agora são o que? São 7 horas da tarde? 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 8 horas da tarde? 7 horas da tarde? 7 horas da tarde? 8 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 horas da tarde? Tá pior ainda Agora é aquele Agora não tem desculpa, vou ter que gravar Se fudeu Se fudeu Se fudeu Se fudeu